A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, explica pra mim o que tá acontecendo O feitiçozinho que você estragou quando quis que todo mundo esquecesse que o Peter Parker é o Homem-Aranha começou a puxar as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha de todos os universos pra esse aqui De todos os universos? Quem é você? Onde eu estou? É melhor não interagir com eles porque sinceramente o multiverso é um conceito amplo e assustador como sabemos pouco sobre ele O multiverso é real? Isso nem devia ser possível O senhor não cancelou o feitiço? Não, eu contive, mas parece que alguns deles conseguiram escapulir Depois que você saiu, eu detectei uma presença de outro mundo e segui até os escotos Onde achei aquele Infeliz, verde e cosmento Feitiço? É magia? O que é isso? Fechinha de aniversário? Quem é esse palhaço? Que loucura é essa? Olha só isso Você conhece um Peter Parker que é o Homem-Aranha? Sim Ele é esse rapaz? Não Viu? Olha, vamos fazer o seguinte Eu não sei quantos desses visitantes chegaram Eu vi mais um Lá na ponte Era tipo um Tipo um elfo verde voador Parece um amor Pode começar por ele Eu preciso que capture eles e traga pra cá Enquanto eu penso num jeito de mandá-los de volta Antes que destruam o tecido da realidade Ou pior, que o Wong descubra É, doutor estranho O quê? Meus amigos e eu ganhamos uma segunda chance de entrar pro MIT Se a faculdade me vir lutando com esses monstros bizarros aqui Olha o respeito Desculpa, mas eu Você ainda tá falando da faculdade? Ué, o que que você fez? Isso Como você fez isso? Muita festinha de aniversário Um tiro manda eles pra cá Vai logo, de nada Vai trabalhar Senhor? Ah, e o que agora? Eu sei que a confusão é minha E eu juro que eu vou resolver Mas eu preciso de ajuda Manda eles de volta E quando a gente entrar pro MIT Rodada de rusquinha velha por minha conta Bora pegar a galera do multiverso Ei Quem são esses dois otários? São os meus amigos Essa é a MJ e esse é o Ned E aí? Ah, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Uh, aquilo ali é o dinossauro? Se não conseguir tirar, traz aqui que eu tiro pra você Não, 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 May A gente tem que achar os caras primeiro Tá, termina a sua lição Depois passar aqui A gente vai distribuir comida Tu aviso Ah, achei, achei um, achei um Ah, May, eu tenho que ir Eu te ligo depois Ah, te amo Pois é Dá pra tirar o nerd da cadeira Mas não dá pra tirar a cadeira do nerd Achou o que? Tem uma alteração numa instalação de pesquisa militar Perto da cidade E testemunhas estão falando Que viram um monstro voando por lá Deve ser aquele cara que eu vi lá na ponte Impossível Você conhece ele, né? Lá na ponte você falou o nome dele Norman Osborn Cientista brilhante Pesquisa militar Mas foi ganancioso E se perdeu O que houve com ele? Já cansamos das suas perguntas, moleque Tá bom É Eu tenho que ir É, pra onde eu vou? Não pode ser ele Por quê? Porque Norman Osborn já morreu Há anos Então ou nós vimos outra pessoa Ou vai se meter no escuro pra lutar Com um fantasma Ou vai se meter no escuro pra lutar Uma